Cida, Cida, faz favor. Vem cá, por favor. Vamos ali comigo, rapidinho. Aonde? Ali, pra te mostrar um negócio. Ah, hoje você vai limpar o galinheiro, tá? Limpar galinheiro? Lílice, hoje você vai começar por ali, ó. Elas já estão lá, ó. Não, vou limpar galinheiro, não. Não vai limpar? Eu não fui contratada pra poder limpar galinheiro. Nem sei limpar galinheiro. Não, mas eu te ensino como que faz. Não, não quero aprender. Eu te falo. Não, não quero aprender a limpar galinheiro, não. Gente, é facinho, é só ir ali, ó. Tirar os cocôzinhos delas. Não. Colocar a comidinha pra elas. Mas é bem facinho, Cida. Não, não. Não fui contratada pra poder limpar galinheiro, não. Você pode limpar você mesmo, limpar seu galinheiro e cuidar das suas galinhas. Eu, hein? Ah, vou embora? É sério. Volta aqui. Olha só, gente. Não merece, não. Olha só. A gente contrata diarista, ó. Eu contrato diarista pra poder fazer diário, né? Pra poder limpar galinheiro, não. Não quer fazer nada na casa da gente, ó lá. Quer só fazer os passos, coisa fácil. Essas diaristas de hoje em dia, ó lá, escolhe serviço. Pode contar, né? A gente chama aí. Não quer fazer o serviço, não? Escolhendo o serviço. Não quer trabalhar, não? Vai, então. Vou lá, né? Limpar. Tá? 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 Obrigado.